E Mulher Maravilha 3 será o último filme antes da personagem ser completamente reimaginada. O que isso significa para o futuro dos filmes da DC no cinema. Vamos discutir isso depois da vinheta? Espera aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta e isso é mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações, assim que o novo vídeo é postado. Aqui nesse canal tem vídeo todo dia, meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, para você jamais ficar sem conteúdo. Se você quiser me mandar link, me mandar notícia, me mandar informações, sugestões, dúvidas, perguntas, manda para o 4 Coisas no Instagram, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta desse quadro. E vamos falar hoje de Mulher Maravilha. Vamos falar do filme, da trilogia, melhor dizendo, Mulher Maravilha, que é histórico por vários motivos. Não só porque se passa no período histórico. O primeiro filme de Mulher Maravilha de 2017 está comemorando hoje 4 anos. E para comemorar ou não, tivemos uma notícia que pode ser boa e também pode ser ruim. Ela é ruim porque Mulher Maravilha 3, filme que foi rapidamente autorizado na DC Filmes, Assim que Mulher Maravilha 84 saiu na HBO Max, rapidamente saiu a notícia de que Mulher Maravilha 3 já estava autorizado e estava acelerado. E que Pat Jenkins iria dirigir o filme. A Pat Jenkins já falou várias vezes que é o último filme que ela dirige de Mulher Maravilha. Ela quer seguir para outros projetos. A Pat Jenkins já está compromissada com Star Wars. Ela está de passagem comprada para a Disney para dirigir Rogue Squadron, que pode ser um filme ou pode ser uma sequência de filmes sobre os pilotos de caça espaciais do universo Star Wars. A Pat Jenkins, ela mesma é filha de um militar. O pai dela morreu, aliás, no treinamento de combate. E ela é fascinada com esse universo e vai para Star Wars dirigir Rogue Squadron, deixando a Mulher Maravilha. E que, mesmo se Gal Gadot continuasse no papel, Pat Jenkins não seria a diretora. E a dupla que as duas fazem deu muito certo, funcionou bastante em momentos muito específicos e muito importantes para a história da DC em live action. Mulher Maravilha é um personagem cercado de dúvidas sobre sua adaptação. Depois de uma série muito bem sucedida, nos anos 70, a personagem nunca teve projetos grandes com seu nome. Ela apareceu como coadjuvante em animações, teve um projeto de série que acabou não vingando, acabou não indo. Teve ali a Mulher Maravilha passou na mão do Joss Whedon e, graças aos céus, não foi para frente também. Teve outros projetos de Liga da Justiça que tinha personagem, mas também não funcionaram. Em 2017, chega aos cinemas o filme Mulher Maravilha, Wonder Woman, dirigido pela Patty Jenkins, com a Gal Gadot como a personagem principal, que já tinha aparecido anteriormente em Batman vs Superman. A Mulher Maravilha chegou num momento muito difícil para a DCU. A DCU estava começando a dar errado. Batman vs Superman não tinha recebido críticas muito boas, apesar de ter sido um sucesso de bilheteria. E muita dúvida surgiu sobre o futuro daqueles heróis, daqueles personagens idealizados pelo Zack Snyder. E a Gal Gadot, com direção da Patty Jenkins, conseguiram dar um respiro nessa angústia com o sucesso que foi Mulher Maravilha. E foi o primeiro filme dessa grande retomada dos filmes super-heróis com grande orçamento, com grande sucesso, protagonizado por uma mulher, por uma heroína. A Marvel estava morrendo de medo de fazer. O filme da Viúva Negra tinha sido adiado várias vezes e ainda não entrou em cartaz. Foi adiado por conta da pandemia também, quando finalmente conseguiram fazer. Então, Capitã Marvel veio antes e foi um baita sucesso. Mas Mulher Maravilha veio antes ainda de Capitã Marvel. E era um filme cercado de muita dúvida. Porque anteriormente tivemos o que? Electra, Bomba, Mulher Gato, Desgraça e Supergirl, Angústia, Depressão e Morte. Só filme que foi muito mal. Foi muito mal deixando essa imagem de que filmes com mulheres protagonistas, filmes de super-heróis, nunca iam dar certo. E esse era o medo que a Marvel tinha e esse era o medo que a DC superou ao lançar Mulher Maravilha. E superou também a expectativa, porque Mulher Maravilha foi muito bem na bilheteria. E é considerado hoje um dos melhores filmes da DC nos cinemas. O segundo momento que Mulher Maravilha vem salvar ao dia é Mulher Maravilha 84. Que apesar de ser um filme também que teve críticas muito pesadas, ele surgiu num momento onde a HBO Max precisava muito, muito de um grande nome. A HBO Max estava sendo lançada, precisava de grandes nomes, precisava de uma grande atração. Várias coisas que eles tinham planejado para o lançamento não rolaram por conta também de pandemia, como a reunião de Friends, que só foi entrar agora, porque eles não conseguiram filmar na época. Igualmente o Snyder Cut, que acabou sendo um grande chamarismo, mas também não estava pronto. O que estava pronto era Mulher Maravilha 84, que tinha sido adiado já nos cinemas. E eles tiveram essa ideia de trazer todos os filmes do cinema para exibição simultânea na HBO Max nos Estados Unidos. E o primeiro, aquele que seria o tubo de ensaio para essa estratégia, foi Mulher Maravilha 84. E Mulher Maravilha 84 foi lançado na HBO Max, na virada do ano, no Natal, e foi um sucesso para a HBO Max. Chamou um monte de novos inscritos, chamou um monte de view, e deu força para essa estratégia de lançamentos simultâneos, que continua até hoje e vai até o final do ano, provavelmente. Se essas mudanças da Warner não mexerem em tudo, e os caras tirarem os próximos filmes para voltar aos cinemas, uma vez que os cinemas voltaram a encher nos Estados Unidos, a da bilheteria, um lugar silencioso, é um bom exemplo dessa retomada. A própria Cruella também não foi tão mal assim, considerando que está na Disney Plus também. Mulher Maravilha salvou o dia. E agora, mais uma vez, Mulher Maravilha pode voltar num momento pesado, difícil, para descer nos cinemas, que é a reestruturação completa desse panteão, desses personagens. Será o último filme de Gal Gadot como Mulher Maravilha, porque foi noticiado que, a partir desse filme, a personagem será rebutada, será reimaginada, reinventada. E eu acho que isso vai acontecer com toda a tríade, com toda a trindade da DC. Tanto Batman, quanto Superman, quanto Mulher Maravilha serão reimaginados para uma nova Liga da Justiça, que vai surgir depois, que não tem nada a ver com Batman do Matt Reeves, que não tem nada a ver com Superman do Wayne Cavill, que não tem nada a ver com a Mulher Maravilha do Gal Gadot. Vai ser outra história, porque a nova liderança da, agora, Warner Bros. Discovery, diz que quer focar na trindade. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, foca na trindade. Então, o primeiro sinal de que vão focar na trindade é a decisão de que Mulher Maravilha 3 será o último filme dessa Mulher Maravilha, dando novamente sinais de que a DCU não vai pra frente, eles não vão conseguir reconectar esse universo todo, e vão preferir desmontar tudo e reimaginar futuramente. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre essa notícia, quero saber sua opinião, escreve aqui embaixo, estarei de volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer opções para você continuar assistindo vídeos aqui do canal, escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho